O secretário de educação estadual Marcos das Neves esteve hoje aqui na TV Brasil Central para conhecer a reforma das nossas instalações. Ele visitou os estúdios e a redação e elogiou o avanço tecnológico da emissora. Durante a visita o secretário falou a nossa equipe de reportagem e anunciou uma parceria que pode trazer para a programação da TV Brasil Central um curso preparatório para o Enem. O Goiás Enem que é um curso para reforço de aula para alunos que vão prestar o Enem que eram em 20 polos passará a ser em 200 polos. E eu estou aqui hoje para que o Goiás Enem saia dos polos nas 62 cidades e venha para a TV Brasil Central com o Goiás Enem na TV. Vamos ver se isso é possível, eu tenho certeza absoluta que com empenho de todos será possível. Em breve o aluno goiano, seja da rede estadual, seja de qualquer outra rede particular ou municipal, terá via TV Brasil Central aulas de reforço do Goiás Enem. Obrigado. Obrigado.